Nós estamos vivendo um momento em que há um ceticismo religioso. Muitas pessoas não acreditam que haverá um fim. Muitas pessoas, até mesmo religiosas, não acreditam que Jesus irá voltar e todas as coisas terão fim. Talvez alguns pensavam assim, mas eu não achava que a gente ia passar por isso não, Paulinho. Pensei que Jesus ia voltar antes. Eu não estou aqui, irmãos, como profeta do caos, não. Eu estou aqui para dizer para você que há boas novas, há boas novas. Porque em momento algum Jesus prometeu um reino aqui. Ele prometeu um reino eterno. Não importa quão difícil seja, não importa o que nós vamos ter que enfrentar, se vão jogar a gente numa cova, se nós vamos ter que ir para a guerra, para a trincheira, não tem problema. Porque para mim viver é Cristo. O morrer é lucro ou vice-versa, tanto faz. Porque o importante é Cristo em nós, esperança da glória.